Fala galera beleza aqui quem fala é o Billy e bem-vindos a esse vídeo aqui e no vídeo de hoje é o seguinte cara eu tive uma ideia de mostrar uma coisa compartilhar uma coisa com você que eu vi eu e meu primo viu e foi muito engraçado cara olha a gente tava meio entediado aqui não tinha nada a fazer né mas então eu tava aqui com o meu primo aqui fazer o vídeo aqui daí aconteceu um negócio a gente falou assim vamos no Google pra ver se a gente acha uma coisa diferente aí né e cara a gente conseguiu achar coisa assim diferente e coisa muito retardada né não faz sentido nenhum primeiro lugar onde que a gente foi para a chave da Riz Acre a gente teve essa brilhante ideia né vamos falar assim vamos lá ver como é o Acre o primeiro ponto que a gente aperta o botão do Zó a gente cai numa mercearia que é o tanto diferente né é uma mercearia bem convidativa assim você fala assim você vê escrito assim mercearia seja eu já vai ter você sente vontade de ir lá automaticamente e ela essa aqui ó bela né bela esse aqui é o ponto turístico aqui ó entendeu esse é o ponto turístico cara na hora que eu vi isso aí eu não teve como como que mano eu dei eu e ele começou a achar o bico velho eu perdi um rio ainda eu não marquei a localização foi mal galera porque a gente foi procurando um monte de eu nem tinha pensado que poderia usar isso para vida agora que eu tô fazendo mas bora e a segunda coisa bizarra que a gente viu no Acre a gente foi uma ponte um lugar que tem três ponte três pontos é e é muito que como é de eu falei porque tipo assim são três pontos e tinha uma opção aqui é tipo que as pontes de pedestre onde não passa carro só passa a gente e a gente viu uma foto bem assim assustadora ou estranha eu não sei se eu vou mostrar agora vou parar de falar vou mostrar agora essa aqui não dá para entender né que tá acontecendo aqui então isso aí eu não entendi cara aconteceu se eu até falei para ele assim essa é a foto mostrando a mulher e como ela vai ser mas a mulher conseguiu feio sair tipo flutuando assim daqui daqui para cima será mano como que isso foi parando eu sério eu achei eu não tô um baixei isso no google eu fui lá tirei print do meu próprio celular eu juro e mas teve mais uma bizarrice e tem nessa mesma ponte olha vocês vão ter esse senhorzinho aqui ó E aí 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 e eu acho que o Google pegou o cara bem na hora de dele com sal o furovski dele furovski porque ele só bem estranho né bem né não vou falar mais nada mas então na mesma eu achei uma ponte eu acho que eu tirei a foto do casal de um casal esperando mas era estranho eu esqueci de tirar o print mas eu vou explicar como era foto ele tava assim eu tipo a mulher tava meio que abraçando ele com a mão para trás dele né só que a mão dele parece o braço dele indo para trás assim tipo quando a pessoa vai sendo presa assim sabe daí ficou tipo ela sem braço assim não ele sem braço e um braço que é não ficou é ela sem braço e ele com braço para trás como estranho mas eu não tirei foto porque esqueci eu tava vendo um monte né mas então galera o o o Google se vocês querem se para descobrir mais coisas estranhas em baixo Google Earth porque ele tem uma aba ali que é tipo e certas pessoas que tiram a foto sabe não é o Google que passou o carro do Google não é umas pessoas que se faz o 360 e buga muito cara e sempre vai achar uma coisa bizarra eu recomendo vocês a Google Earth e tá aqui mas se eu tiver mais fotos eu vou deixar aqui o vídeo é pequenininho mesmo só para mostrar e também estou testando essa gravação desse jeito assim então é isso deixa o like se gostou do vídeo e compartilhe para seus amigos e o que mais se inscreva no canal e também se você tiver alguma foto engraçada manda aí sei lá de o teu Instagram meu Instagram tá aí embaixo aí você vai achar beleza falou galera é nóis oi 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 oi